Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo vamos mostrar como fazemos esse delicioso biscoito sem glúten chamado pé rachado. Super fácil de fazer, leva poucos ingredientes e é saboroso demais mesmo. Vejam só! Em uma tigela, coloque dois ovos e bata um pouco. Adicione o sal e bata novamente. Acrescente também o óleo com azeite e misture. Agora, coloque o polvilho doce e faça isso com cuidado, bem devagar, pois ele é muito fininho e pode levantar muito pó. Bata até que a mistura fique homogênea. Misture bem até que a massa fique desse jeito. Tempere com pimenta do reino e orégano a gosto. Com a ajuda de uma colher, distribua a massa em uma forma. Aqui, nós tivemos uns 18 biscoitos. Leve ao forno médio pré-aquecido por cerca de 35 minutos até que eles fiquem dourados. Eles vão ficar assim, olha. Com o café, chá, suco, sozinhos, são sempre uma ótima pedida. Se gostaram, cliquem no like para a gente, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e se inscrevam no nosso canal. Obrigada e até a próxima!